Você conhece Yakiniku Kingo? Você conhece Yakiniku? O importante é que ele não está contando o tempo. Dodi? Pode? Tem que escolher, né? Tá fude. Então aí eu quero... Não, para devolver o prato. Para devolver e colocar na mesa? Em meio. Para devolver o tempo. Então aqui eu vou volver-viver, vai ser bom. Eu não tento até chegar, né? Fute a cadeira de cafeterias. Fute a cadeira ele de feira. Fute a cadeira de café. Fute a cadeira de café. Fute a cadeira de café. A cadeira de café! O que faz Mongolo? E escreve-se aqui da Eduardo, tá? Obrigado.